Eu entendo, é, tem coisa, realmente tem, ó, nos últimos, no último mês talvez, que foi quando aqui a nossa equipe meio que dobrou, chegou um cara aí, o André, pra ajudar a gente, e cara, a quantidade de coisa que eu não sabia, que eu não sabia, é incrível e impressionante. O que o André faz? O André, ele é nosso CEO, vai? Então, ele, assim, ele tem várias decisões, ele enxerga várias coisas que eu nem fazia ideia. É porque o Flow agora, o Flow, o programa em si, ele é uma parte do todo que é o Flow como empresa, entendeu? E ele toca essa parte do todo, porque hoje o Flow produz mais de 11 podcasts, e aí, pra cuidar disso, a equipe de cada podcast tem 3 pessoas que são exclusivas, Então, tem 33 pessoas pra esses 11 podcasts, aí tem toda a equipe de administração, tem a equipe de TI que faz a plataforma. Então, ele que gere isso, entendeu? Muito bom, excelente. Mas é muito louco, porque, assim, a gente trocando ideia, e ele falando uns bagulho que, depois que ele falou, é óbvio. Depois que ele falou, caralho, como é que eu não pensei nisso, sabe? E é aí que eu vejo como é importante pegar um cara que sabe o que tá fazendo, pra tu... Porque, assim, eu meio que bati numa parede, eu não sabia avançar mais, sabe? Eu ia fazer de maneira burra pro resto da vida. Isso aqui tava uma zona, irmão. Imagina uma zona, uma bagunça do caralho. Tava uma bagunça do caralho. Olha o Jaco cordando ali. Tava mesmo, tava mesmo, uma bagunça do caralho. A gente tinha os estúdios aí, foda-se, taca a coisa dentro. Talvez o que vocês fizeram foi absurdamente inteligente, porque tem gente que não assume aquilo que não sabe pra sempre. E aí, prefere se manter na ignorância e da arrogância pra sempre, em vez de assumir aquilo que falta e trazer quem sabe e que multiplica o negócio. É, mas isso daí eu acho que não é pra todo mundo, talvez. Porque, ó, eu e o Monarca, a gente discorda em algumas paradas, em algumas... Às vezes ele acha que a gente não devia fazer x coisa, eu acho que a gente devia fazer essa mesma x coisa e tal. Ou ele acha que, sei lá, não sei. A gente diverge nas opiniões e tal. E quando a gente, quando rola essas paradas aí, eu lembro pra caralho de tu, na real, do nosso papo. Quando tu falou, caralho, o Omelete ficou grande pra caralho e eu não tinha martesão. Tá ligado? Aí eu fico assim, eu me coloco no lugar do Monarca e porra, caralho. Aí eu falo pra ele, cara, o nosso endgame é chegar aqui e fazer o flow e ir embora e tem alguém gerindo a porra toda. Tá ligado? É, isso que eu planejo, no fim das contas. Inventou, inventei um monte de coisa. Pronto, agora tá inventado e agora eu vou fazer o flow. Eu e o Monarca. Fazer o que te faz feliz, né, cara? Que é o que, de fato, a gente curte fazer. Ficar aqui sentado trocando ideia com os outros. Muito mais legal do que ganhar dinheiro, tá ligado? Porra. Ficar rica pra caralho. Alguém tem que pagar essa conta, né? Pra você chegar aqui e sorrir, alguém tem que cuidar. Então, e é isso que eu tô fazendo. É isso que tem na minha mente, tá ligado? Eu quero garantir que eu posso falar merda aqui pra sempre. Foda-se. Mas hoje...